Passa de 600 o número de casos de Covid-19 em Vespasiano. Paulo Ferreira, Tito Couto, Bruna Lombardi e Odilon Amaral participam do Sempre um Papo Virtual. Campeonato Mineiro recomeça neste domingo. O atleta desfila nuco por rua de Londres e Brad Dourif retorna como Chuck em série de TV. Iniciando a comunicação de hoje, Bom Dia Mundo, domingo 26 de julho de 2020. Bom Dia Mundo, o número de casos de Covid-19 em Vespasiano na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com um boletim divulgado pela Prefeitura, na sexta-feira, 24 de julho, eram 611 pessoas. Dessas, quatro foram a óbito. Em Minas Gerais, o número de infectados chega a 106.812 e são 2.315 mortos. No Brasil, foram registrados 2.348.200 casos e 85.385 mortes. O país fica atrás apenas dos Estados Unidos, que possuem 4.186.329 casos e 147.650 mortes. Em escala global, o coronavírus já contaminou 15.736.499 pessoas e já tirou a vida de 639.652. Em muitos lugares, o isolamento continua. Na capital mineira, por exemplo, ainda não há previsão para a reabertura de bares e lanchonetes. Já em Vespasiano, como vimos nas últimas semanas, o comércio funciona normalmente e não há uma fiscalização responsável. Infelizmente, infelizmente, e a doença avança. As pessoas continuam se aglomerando, os eventos continuam acontecendo. E nós, mais uma vez, não notamos nenhuma atuação responsável e consciente por parte da Prefeitura. Chegou a hora de ver os destaques culturais aqui no Bom Dia, Mundo. E nós começamos pelo projeto Sempre um Papo. Paulo Ferreira, fundador da The Book Company, empresa com sede em Portugal, que sintetiza toda uma abordagem multidisciplinar ligada ao livro, à edição e à leitura, e Tito Couto, agente literário e consultor editorial, também diretor na Book Company, são os convidados de Afonso Borges em mais uma edição virtual do Sempre um Papo, com transmissão ao vivo no YouTube e Facebook do projeto. O encontro vai acontecer no dia 27 de julho, segunda-feira, às 18h. Entre os assuntos, está a parceria inédita entre a Book Company e o Sempre um Papo, no sentido de compartilhar em tempo real a programação dos projetos no Brasil e Portugal no Facebook. O projeto da The Book Company, que será compartilhado no Brasil pelo Sempre um Papo, é o Ler Olhos nos Olhos, que visa levar a leitura mais perto dos cidadãos por meio desses encontros com escritores. A parceria com o Sempre um Papo e o projeto acontece entre os dias 1º de julho e 16 de dezembro de 2020, incluindo 22 conversas semanais com alguns dos mais importantes autores de língua portuguesa e espanhola. Na terça-feira, dia 28, a partir das 18h, o jornalista Afonso Borges recebe Bruna Lombardi e Odilon Amaral para um bate-papo sobre a obra Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Os atores atuaram em adaptações do romance do escritor. Essa edição do Sempre um Papo integra a programação da Semana Rosiana, que promove diversos eventos em torno da obra de Guimarães Rosa. A Diretoria de Ação Cultural da UFMG confirmou que o 52º Festival de Inverno UFMG acontecerá ainda este ano. Considerado um dos mais importantes e tradicionais eventos culturais do país, o festival será realizado entre 14 e 23 de setembro, com atividades online gratuitas e abertas para todos. Sob o tema Mundos Possíveis, Culturas em Pensamento, o festival pretende organizar palestras, fóruns e apresentações artísticas, com transmissão ao vivo pela internet. Também está sendo preparado o lançamento de publicações digitais e de uma mostra, que promoverá intervenções nas ruas de Belo Horizonte. A temática desta edição prioriza o diálogo entre pesquisadores, mestres da tradição, artistas, filósofos e estudiosos, para, juntos, encaminharem a imaginação de mundos possíveis, mobilizados pelos impactos socioculturais da pandemia. Se você é apaixonado por histórias sombrias e sinistras, O Mal Nosso de Cada Dia é o livro que você estava esperando, e que chega agora em uma edição de capa dura pela Darkside Books. A obra de Donald Ray Pollock tem uma trama violenta e moderna, onde personagens sombrios se aproximam dos desejos mais ocultos de todos nós. O livro inspirou a produção original da Netflix, prevista para setembro de 2020, com um elenco poderoso. Vamos falar de música? A cantora Vika lançou no dia 20 de julho o clipe da música Dilema, que compõe o EP Homônimo. Eu que achei que meu mundo era tão complicado, errado. Toda e qualquer confusão era um grande problema, dilema. Temperatura mínima de 17 e máxima de 30 graus neste domingo em Vespasiano. A umidade do ar varia de 30 a 74%. Ventos de até 17 km por hora e sem possibilidade de chuva. Durante todo o dia, sol com algumas nuvens. À noite, céu com poucas nuvens. O sol nasce às 6 e 27 da manhã e se põe às 17 horas e 37 minutos. Amanhã, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. Recomeça hoje o Campeonato Mineiro. Às 10 horas, Uberlândia e Vila Nova entram em campo no estádio Parque do Sabiá. Às 11 horas, é a vez do Cruzeiro e do URT se enfrentarem no Mineirão. Às 16 horas, tem três partidas. Tupinambás e Caldense jogam no Doutor Ronaldo Junqueira. Patrocinense e Boa jogam no Pedro Alves do Nascimento. E a América e Atlético jogam no Independência. A rodada termina às 21h30 com Coimbra e Tombenci também no Independência. Lembrando que os jogos serão realizados sem público. Fórmula 1. O Campeonato Mundial de Automobilismo já teve três corridas disputadas nesta temporada. E depois dessas provas, a tabela de classificação geral dos pilotos ficou assim. Lewis Hamilton, da Mercedes, está em primeiro lugar com 63 pontos. Valtteri Bottas, também da Mercedes, vem em segundo lugar com 58 pontos. Max Verstappen, da NBR, ocupa a terceira posição com 33 pontos. Ainda não pontuaram nesta temporada os pilotos George Husserl e Nicolas Latif, da Williams, Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo e Roman Brogian, da Haas. A quarta prova da temporada acontece no dia 2 de agosto na Inglaterra, às 10 horas e 10 minutos da manhã, pelo horário de Brasília. E na última sexta-feira a FII anunciou o cancelamento do Grande Prêmio do Brasil na temporada 2020. Vamos agora ao que foi destaque no Brasil e no mundo na última semana. Morreu no dia 18 o bispo Dom Henrique Soares da Costa, terceiro bispo na Diocese de Palmares. Também no dia 18 morreu o escritor espanhol Juan Marcé. No dia 19 morreu o empresário e político brasileiro Genival Matias de Oliveira Filho. Ele era deputado estadual pela Paraíba desde 2010. No dia 21 morreu Francisco Ferreira Lima, músico conhecido como Pinto do Acordeon. No dia 23 o músico Sérgio Ricardo, compositor da trilha sonora do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Sérgio integrou movimentos importantes da cultura brasileira como a Bossa Nova. A cadela da raça Pitbull, que supostamente havia engravidado de um cachorrinho da raça Pincher, perdeu os filhotes essa semana. Na quarta-feira ela passou por uma cirurgia e os veterinários descobriram um tumor, que teria sido responsável pela interrupção da gestação. O tumor também foi retirado na operação. Após o terceiro exame, o presidente Jair Bolsonaro testou positivo novamente para o Covid-19. O atleta de parkour Tim Schiff foi flagrado andando nu pelas ruas de Londres nesta sexta-feira. Tim usava apenas uma máscara cobrindo as partes íntimas e ele mesmo postou fotos e vídeos do passeio em suas redes sociais, mas não informou o motivo do ato. O cometa New Ice ficou visível em várias partes do Brasil na última semana. Essas fotos e vídeos foram feitas em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Descoberto em março pela NASA, os astrônomos calcularam que o New Ice só será visto novamente daqui a 6.800 anos. Em suas contas no Twitter, o cineasta Dom Mancini e o ator Alex Vincent informaram na quinta-feira que o ator Brad Dory voltará a fazer a voz do Chuck, o lendário brinquedo assassino da série de TV, que deve estrear nos Estados Unidos em 2021. De acordo com informações preliminares, a série Chuck terá início a partir dos eventos mostrados no filme O Culto de Chuck e resgatará a personagem dos outros filmes da franquia. Outros destaques sobre o cinema e a TV você confere hoje, às 18 horas e 15 minutos, na Lume TV. Por enquanto é só. Bom dia no mundo! Bom dia no mundo! A CIDADE NO BRASIL